Olá meus amores, não se assuste com a Lili, tá? Com essa cara, com essa cara com esse cabelo desse jeito Mas eu estava com saudade de viver vídeo de hidratação, de catarização, de progressiva O passo a passo pra vocês, então hoje eu vim com essa cara lavada, tá? É a moça, né? Tá voltando pra vocês Tá com o rosto, ó, pipocado de espinha e cravo Não sei se vai dar pra ver Mas eu tô com o rosto pipocado de espinha e cravo Já tá me irritando isso aqui Mas é fazer o quê? Meu WhatsApp é sinal de vida Gente, a oito é o caso sério Mas deixa eu de blá blá blá, vou falar do que interessa E hoje, depois de cinco meses sem cuidar do cabelo Pode puxar a orelha da Lili, pode puxar Tem mais ou menos uns seis meses que eu fiz uma cauterização no meu cabelo Pois é, minhas Meu cabelo está caindo horrores Juntou estresse Juntou... como é que eu posso dizer a vocês? Ansiedade e juntou falta de cuidado dos cabelos Pois é, como vocês sabem, eu tava trabalhando direto E só tava hidratando meu cabelo a cada 15 dias Quando eu tinha tempo, né? Então eu resolvi fazer uma cauterização Eu ia fazer um comogama capilar Mas eu ia fazer diferente, tá? Como eu quero fazer... fortalecer bastante meu cabelo Antes de começar a voltar a aplicar a Enem e só ficar pra outro vídeo Eu vou começar primeiro com a cauterização É... eu resolvi mudar de cauterização E resolvi comprar essa aqui da Lanox Acho que é Lanox o nome Lanox System Tá? E ela me custou 28 reais 28,40, como vocês estão vendo Tá bom? Então, essa aqui Ela vem com 3 passos E cada passo tem 100ml É... Ela é um repositor e reconstrutor Eu vou colocar tudo sobre ela O que vem escrito no blog Que fica mais recente pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Meu cabelo Se eu disser a vocês Quantos dias tem se eu lavar Vocês bigam com eu? Hein? Vocês bigam com eu? Meu cabelo tem 15 dias, gente Sem lavar Isso é um pecado Eu ficar 15 dias Sem o cabelo Sem lavar Mas fazer o que, né? Se eu amputava demais Então, ele vem com 3 passos Que são esses daqui No início eu até pensei Que esse daqui Que era o shampoo anti-resíduo Mas tudo bem Primeiro passo Shampoo de limpeza profunda Eu vou lavar Duas vezes com esse shampoo Tá bom? Segundo passo A carga reconstrutora Absorção constante Absor... Ah, bicho, Maria Hoje minha língua resolveu Embolar Tá? Pra quem não sabe Eu tenho a língua colada Né? Absorção É... Constante Ah Que é o passo 2 Tá bom? E o passo 3 Que é a carga termoativa Liberação gradual Que é esta aqui É... O modo de usar Do shampoo Como você já sabe Lava o cabelo De uma, duas vezes Né? Tira o excesso O suficiente Pra retirar todo o excesso Tá bom? E o passo 2 É... Com o cabelo da Úmido Você aplica o massageando Com intensidade Distribui toda a extensão Da firma capilar E deixa assistir Por 5 minutos Tá? E por último É este daqui Que vai finalizar Com o secador Tá? Então Meu cabelo Gente Tá assim Um mês e 15 dias Que minha raiz Não sabe o que é Um enê O último Foi o enê pelúcia Pra vocês verem Como é que ela tá Né? As condições Da minha raiz Como tá Meu cabelo tá escovado E pranchado Há mais de 15 dias Completados Que ele está assim Porque se... Ah! A minha perguntou O que é que segura A minha prancha Toca de negro Tá? Toca de negro Segura bastante A minha prancha Então meu cabelo Tá assim Meu cabelo Tá grandinho Eu ia cortar Meu cabelo Eu ia cantar Na ronda da Carol Um beijo Minha neguinha ainda Na ronda da Carol Eu ia cortar O cabelo Mas Eu desisti Não vou cortar Mais o cabelo Minha mãe Mandou eu acertar E eu tô com medo De cortar errado Porque meu cabelo Ele cresce todo em camada E eu tô com medo De mandar a menina Cortar ele Em degradê E ela acabar fazendo Merda No meu cabelo Meu cabelo Não para aqui Então deixa assim mesmo Quando ele crescer mais um pouquinho Aí eu vou e corto Mas quando essa parte daqui Fazendo pra ver Quando essa parte daqui Chegar aonde essa tá Que é aqui Aí eu corto Tá bom? Então eu vou lá Lavar o cabelo E depois eu volto Com o resultado Pra vocês Mas volto Jamais Olá Eu de volta Com a resenha Da categorização Minha câmera Descarregou Na hora que eu tava falando E eu nem me lembro Mais o que eu tava falando Com vocês Tá? Mas Vamos Dar uma continuação Né? Bom O que eu falei Você foi a lavar Os cabelos com shampoo Antirresíduo Primeiro E eu Lavei os cabelos É... Eu lavei o cabelo Pra que ele espumasse Eu lavei o cabelo Quatro vezes Com esse shampoo E ele não espumou Meu cabelo Não tava tão sujo assim Tá? Ele não espumava E o que foi que eu fiz? Eu peguei um outro shampoo Antirresíduo Que eu tinha Botei um pouquinho E lavei novamente E depois eu peguei Fui Usei ele novamente Foi que ele veio Esfumar Então Eu achei que ele não Não limpou tanto assim Eu tive que usar outro shampoo Pra poder conseguir Usar esse Então não é uma limpeza profunda No meu caso Tá? Aconteceu isso comigo Minha mãe também usou ontem Minha mãe só lavou o cabelo Duas vezes com ele Tá bom? Se meu cabelo Porque tava com óleo Não sei o que foi Eu sei que ele não Espumava Espumava de jeito nenhum Né? Então pra mim Eu tava sentindo Que ele não tava lavando Tá? É... Tem um cheirinho De... Aqueles queimados de hortelã Esse é o cheiro dele Eu gostei muito do cheiro Usou eu Usou minha mãe E sobrou essa quantidade aqui Pra próxima lavagem Tá bom? É... Lavei os cabelos Sequei uma toalha Até ficar úmido E vim Passei É... A... Carga reconstrutora Absorção constante Passei... Passei isso Uma coisa que eu achei Nesse daqui Como você vai passar no cabelo Porque você acabou de lavar o cabelo Com a... O shampoo anti-resíduo O cabelo fica meio crespo Fica meio ressecado Quando eu passei isso aqui Parecia que eu tava passando um shampoo anti-resíduo novamente no cabelo O cabelo ficou ressecado Ficou e tudo Eu passei Deixei Eu deixei Eu deixei pra pedir Pra deixar 5 minutos Eu deixei 10 minutos Minha mãe também reclamou Porque achou que o cabelo tava ficando ressecado Né? E foi Deixei 10 minutos Enxaguei E vim com o terceiro e último passo Não gostei Também De passar Essa carga Termoativa Liberação gradual Meu cabelo estava Ressecado Pelo shampoo anti-resíduo E pela carga Reconstrutora Né? E quando eu passei isso aqui Eu pensei que ia aliviar Que ia condicionar Pra poder escovar Eu não senti diferença nenhuma Parecia que eu tava passando Um condicionador Peba Daquele que você passa E quando você tira o cabelo fica ressecado Tá bom? E eu sei que isso aqui É um defrisante Termoatílico Ativo pra passar Antes da escova Só que Eu esperava mais Desse repositor Reconstrutor Esperava muito mais É o método avançado Liberação De ativos Né? Aqui vem dizendo Toda a informação dele Aqui eu vou Colocar lá no Como é? Lá no blog Com vocês E eu fui Escovei Passei no cabelo de minha mãe Tudo eu fiz no meu Na mesma hora Eu fiz no da minha mãe Fui, passei Escovei Tudo E pranchei E depois que eu terminei De pranchar Eu coloquei Na toca de meia Quando eu terminei De pranchar O cabelo Ainda estava ressecado Então eu usei Um reparador de pontas Para poder fazer O Nero Tá bom? E o resultado É esse aqui Eu achei que Deu um pouco de brilho No cabelo Tá? Como é uma carga De queratina Que eu queria dar No cabelo É Eu não Eu achei Que hidratou Pouco Mas hidratou Eu só não gostei Mesmo na hora Que eu estava fazendo Aplicando nos cabelos Mas É De todas as Cautizações Que eu já usei As minhas Cautizações Baratinhas Né? Uns BBB Eu não gostei Dessa Eu não gostei Dessa Eu paguei Caro E Não Não tive O resultado Que Eu esperava Dela Dar No cabelo Não tive Aquele resultado Depois Da escovação Depois Da Prancha E Vocês podem ver Que eu não Não passo a prancha Nas pontas E Olha como estão Minhas pontas E o cabelo Está Ressecado Muito Ressecado Meu cabelo Não estava Assim E ele está Ressecado Ressecado Tá bom? É Olha Muito Ressecado Mesmo 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 Devido A esse repositor Certo Minhas Eu não vou dizer Que está Aprovada Tá Eu Não gostei Muito do resultado Nem minha mãe Gostou do resultado Eu não gostei Do resultado Que deu Eu não gostei Na hora da escovação Eu não gostei Na hora da prancha Não gostei De jeito Nenhum Desse Mas se vocês Usam O Washington Da marca É Me digam Aqui embaixo No comentário Né E Eu comprei Hum A decisão De não É Não 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 Esqueci o nome Eu comprei Uma progressiva A progressiva Eu comprei uma progressiva Da mesma marca Lanox Então Esperamos chegar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se Vai prestar Ou não Essa progressiva Então É isso aí Minha Todas as informações Da Do repositor E reconstrutor Vai estar lá No blog Tá O link Tá aqui embaixo Pra vocês Dizer a vocês Que eu testei E não gostei Muito É isso aí Até o próximo vídeo Fui